Olha, Vasco, é com muito prazer que te recebemos e hoje vamos falar sobre Cinemagraphs. Cinemagraphs, que é o quê? Que é uma coisa que tu vais adorar. Achas? Eu não tenho dúvidas nenhuma. Então vamos lá saber o que é que é. Olha, o Cinemagraph, temos aqui um exemplo. Ah, tu estás parado e a imagem move-se atrás. Exatamente, exatamente. Estou para a minha vida. Tenho a certeza que tu adoras isto e tu no teu Instagram isto ia ser um sucesso. E eu não ia? Sem dúvida. Vamos tratar disso? Vamos tratar disso. Então como é que isto funciona? O que é que é um Cinemagraph? O Cinemagraph, na verdade, é o que tu acabaste de dizer. Portanto, há uma parte da imagem que está parada e outra que está em movimento. Aqui o que requer é alguma arte para conseguir captar isto. Portanto, tal como não é a máquina que faz o fotógrafo, mas assim há arte dele. E aqui também convém termos alguma arte para captar aqui o movimento. Está muito giro isso. E temos aqui vários exemplos. Isso é uma aplicação. Podemos fazer de várias formas. Olha o que temos aqui neste caso. Para os amantes de mota. Temos aqui uma imagem que está em movimento. Portanto, o primeiro passo é gravar um vídeo com uma câmera de filmar, fotografar ou com um smartphone. Ou então captar uma sequência de imagens. Este é o primeiro passo. Depois, a forma de se fazer o Cinemagraph pode ser com várias tecnologias. Uma delas, podemos utilizar o Photoshop e editar. Relativamente simples para quem dominar a ferramenta. Relativamente complexo para quem nunca abriu a ferramenta. Portanto, não é para iniciantes de Photoshop, é para quem já tem experiência. Esta é a opção. Uma opção muito interessante é precisamente esta ferramenta. Nós estamos no site da Flixel. E a Flixel realmente tem um software para fazer isto. Tem aqui até a aplicação. Que eu vou passar esta aplicação. Tem no iPad e tem aqui no computador. E esta aplicação é super simples. Então, se tocares com o dedo... Ora, espere-te a tocar com o dedo. Podes deixar lá o dedo. Ok. Já foi apagada. O que eu quero ficar parado. E temos a outra parte da imagem que fica em movimento. Já percebi. Então, agora se largares e se tocarmos outra vez, podemos ir ao apagador. Se quiseres, agora passa na menina, ao apagador. Mesmo como se fosse apagar, exatamente. Agora vamos com o pincel. Ora, espere-te agora. Ok. Agora já mexes a menina. Ah, estou para a minha vida. Super simples, não é? Portanto, podes escolher que partes do vídeo queres manter em movimento. Agora vamos supor que queres congelar a menina. Vais ao apagador. Espera aí, posso repetir? Podes, podes. Portanto, podes ir ao apagador. Agora vamos apagar a menina. Portanto, passar com o dedo, como se fosse um pincel. Exatamente. Agora, só mexe o mar. E a menina está parada. Podias parar o mar também. Agora vamos pôr a menina a mexer. Portanto, super simples. Isto no Photoshop é bem mais complexo. Aqui, com esta ferramenta, o Flixel, é super simples. Mas tu tens de fazer um vídeo, então. Então, isto pode ficar como GIF ou como vídeo. Para o Instagram tem que ser vídeo, porque o Instagram não aceita GIFs. Então, a tática de ter animações GIFs no Instagram é converter para vídeo. E esta ferramenta exporta para vídeo ou o Photoshop exporta para vídeo. Se for para o Facebook, também pode ser vídeo, porque no Facebook o vídeo já fica em loop. Portanto, aqui o truque é que tem que ser num formato que fica em loop. O vídeo, por defeito, não fica em loop, com exceção do Instagram e do Facebook, que também já fica em loop. Exportamos para GIFs. Se quisermos colocar num site, como estamos aqui a ver neste site, está em formato GIF. Num e-mail, numa newsletter, por exemplo. Num blog. Muito giro. Num Pinterest também funciona, porque o Pinterest aceita GIFs. Por isso, esta é uma forma muito, muito interessante de nós podermos publicar conteúdos. Agora que estamos a entrar na primavera, poder captar alguns momentos interessantes. Interessante para moda. Para todas as áreas, como podemos ver aqui, temos imensas áreas. Portanto, o objetivo é retirarmos a Flixel, a aplicação, não é? O Flixel. O Flixel. É uma aplicação que tem para computador ou para iPad. Esta é a forma mais rápida de conseguir qualquer pessoa. Acabaste de fazer um GIF, depois seria só exportar. Ele depois tem aqui opções mais avançadas. Nós podermos, por exemplo, podes colocar mais rápido aqui na velocidade, podes aumentar. Portanto, a animação já fica mais rápida. Olha, a criança não para, e o bar também não. Exatamente, e o bar também não. Portanto, já fica com uma animação mais rápida. Portanto, muito facilmente consegues animar a exportar. E depois daí carregas um Instagram. A grande vantagem é que vai diferenciar a comunicação. O segredo está em saber captar o momento, não é? Isto vai ter que se fazer algumas experiências. Estou-me a lembrar. Alguns testes. Ainda há aqui, há 15 dias, estive a dar uma consultoria num hotel. É um hotel português, que é o melhor hotel design do mundo. E passaram a utilizar este tipo de cinemagraphs nas suas redes sociais, precisamente por ter um espaço lindíssimo e que podem aproveitar ainda mais com recursos, que já o estavam a fazer, mas é uma forma diferente de mostrar um conteúdo diferente e que vai gerar muito mais interação. Tenho a certeza que sim. Isto vai revolucionar. É incrível. É relativamente recente. A maioria das pessoas não conhece, nem nunca ouviu falar no termo. Portanto, isto surgiu nos Estados Unidos em 2011. Portanto, meio de zia de anos mesmo. Existe também uma aplicação, que é o Pico. Eu vou mostrar aqui a aplicação. Digamos que é a rede social dos GIFs. Pico. Pico com dois O's. P-I-C-O. Portanto, Pico. Esta é a app gratuita. É tipo um Instagram dos cinemagraphs. Giro. É muito fácil de fazer. Não tem tantas funções como esta ferramenta que é específica, mas podemos apontar, por exemplo, para o bolo da nossa Mónica, fazer com lá um cinemagraph com a aplicação Pico e partilhar no Pico ou noutra rede social. Ele deixa selecionar o que eu quero colocar parada, em movimento e partilhe facilmente. Se nós quisermos partilhar o cinemagraph no Instagram, então uma possibilidade é ser em vídeo. Aí carregamos como vídeo e ele fica em loop perfeito. Outra possibilidade como GIF, que é o que eu tenho aqui como exemplo. Basta partilhar o link da imagem animada, que tem que estar alojado em algum sítio, no website ou no blog. Partilhe o link e depois de partilhar o link, como se fosse qualquer outro GIF, partilhe e fica no formato GIF. Percebido. Fantástico. Ficaste fã. Fiquei. Vou ver se consigo funcionar. Acho que sim. Acho que é uma boa ideia experimentar. É, não é? O cinemagraph. Portanto, é uma excelente forma para se diferenciar, mais um formato para se diferenciar na comunicação nas redes sociais que as empresas podem utilizar. Empresas e pessoas. Portanto, começa agora a ser utilizado, com certeza daqui a uns meses vamos perceber que vai estar muito na mala. Acreditas nisso? Acredito que sim. Vai ser um boom. Isto já se fala há algum tempo. Ainda não tem entrado muito, precisamente por ser um formato novo, as pessoas muito habituadas, tem que ter alguma arte para o captar. Portanto, acredito que não será mainstream, mas alguns setores que se utilizarem bem vão conseguir tirar a partir disso para conquistar e impressionar mais o seu público. Mostra, Luís. Olha que giram. Fantástica. Olha tu, olha tu. Não, não sou eu, Luís. Era eu, antes de ter uma barriguinha. Se carregar na setinha, conseguimos ainda ver mais na setinha para o lado direito, por exemplo. Olha, carrega para o lado direito. Exatamente. Temos aí alguns fantásticos só para inspirar, para dar ideias. Muito giro. Cá está. Ah, romântica. Olha a ideia. Esta é para o Luís. Até, exatamente, para casamentos. Isto parece ser um, não sei se será um casamento, mas será uma cerimónia, aqui o comboio, que nunca para. E depois há fotografias que são hipnotizantes. Vamos só ficar ali. Na expectativa de alterar. Por exemplo, temos aqui o cãozinho. Temos a expectativa de haver um cenário diferente que vai aparecer, mas na verdade temos sempre aquela animação. Mas se for bem feito, é hipnotizante o Cinemagraph. Que giro. Maravilha. Gostei muito de nhes esta aplicação. Cá está. Mais outro. Portanto, isto na essência é um GIF. É uma imagem animada. A diferença é que pode ser exportada como vídeo e pode ser utilizada com arte. Portanto, aqui é importante secretar na parte artística. Vou ter ao Luís Pateche para vir experimentar a nossa Bava Ruaz e vou-te convidar a ti a setores mais tecnologias. Isto é flores combustíveis. É uma coisa muito capésta. Sim, mas isto dá uma boa foto para o Instagram. Dá, não dá? Dá uma boa foto para o Instagram. Vamos tirar. Podes vir. Anda. Anda connosco. Vamos lá, então. Anda connosco. Oh, Mónica. Isto é uma obra de arte. Vamos terminar? Vamos terminar? Eu vou-me a tirar uma fotografia. Está fantástico. Ainda não está. Eu vou acabar aqui, está bem? Oh, Vasco, imagina. Eu vou fazer um Cinemagraph. Não se canta. É assim. Mónica, estamos mais preocupados em fotografar. Fá-lo a comer, vê bem. Pois. Ai, não, não. Mas primeiro vamos acabar aqui. Está. Foi difícil desenformar? Não. Tenho que colocar em água morna, não é? Ah, sim. E depois só com a faquinha na pontinha. Acho que não havia mais nenhum bolo tão primaveril como este. Não é? Olha, vem o inverno. Olha, vem o inverno. Está a chegar o inverno. Está tão mal feitiço, não é? Olha, esta é a caléndula. Estás a ver? Ah, inteira, não é? Aquela que eu utilizei naquelas... Flores comestíveis. O que se inventa hoje em dia, já viste? Ervas aromáticas também. Para mim é uma novidade. E esta flor amarela, qual é? Esta é a caléndula. Ah, ok. E a laranja também, então? É. Depois tenho os amores perfeitos. Estes aqui. Estes, não é? São os... Podem-se comer essas flores todas? Tudo. Tudo. E o melhor, a conversão não sabe o outro final... Isso é importante, acima de tudo é importante que sejam biológicas, que é uma coisa que as pessoas preocupam-se muito em saber se são comestíveis. São comestíveis. Existem uma série de flores comestíveis, mas depois existem as que se vendem nas floristas, que não são comestíveis. São comestíveis, mas não se pode comer. Uma rosa não convém comer, não é? Não, não é. A questão pode-se comer, só que tem que estar... Não pode ter agrotóxicos, não é? Não podem ter... Não é? E um cacho? É isso só para te dar a ti. Cheio de piquinhos. Portanto, isto aqui são... Cortado as catias. Estás a ver, são as tais folhinhas secas que podemos ter durante todo o ano. Tens a chance de fazer bolos muito bonitos, não tens? Eu tento. Esforço. Não, não, mas... Consegues. Deixa só tirar aqui. Ah, agora é que dá uma bela foto. O que é estes números aqui? É por ponto, não? É. Porque há sempre... Há uma filosofia sempre por trás de cada produto e é no Douro, não é? Sinto o Douro. Sinto o Douro. Olha, ainda faltava aí um detalhe, por falar em ouro. Faltou um detalhe? Falta! Falta. Deixa-me só para aqui. Desculpa lá. É só... O Tiago estava aqui a dizer uma ideia que era colocar... Fazemos o... A fotografia com o vídeo da Mónica a colocar. Ah, muito bem. O Cinemagraph. O Cinemagraph. O Cinemagraph. Tchau. Tchau. Obrigado.